Bom dia pessoal, estamos mais uma vez aqui em Maragogi, especialmente na praia de Barra Grande para mostrar para vocês essa maravilha aqui. Pessoal, se você não conhece aqui Maragogi, a praia de Barra Grande, vale a pena, viu? Venha conhecer, venha conhecer aqui o caminho de Moisés. Hoje não vai abrir, porque a maré hoje está uma maré, a gente chama uma maré morta, né? Uma pré-maré, ela nem enche, nem seca, fica no meio. Mas vem para cá pessoal, vem conhecer aqui, praia de Barra Grande em Maragogi. Mandar um abraço aqui para os droneiros de Caruaru, Locutor, Fábio, Egílio, Jefferson e os do Recife, né? Recife e Olinda, Augusto, Júnior, vamos lembrar mais, Ricardo. Tem mais gente ainda, que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas pessoal, se inscreve aí no canal, deixa o like, faz um comentário, que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeos para vocês. A gente fica muito feliz quando tem um like, um comentário. Dá uma força aí, dá uma moral aí no canal, Regueira Drones. Agora vamos ao vídeo. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto